Kelly Jenner, posa no frio de biquíni e botas felpudas, mas aquece a internet. Kelly Jenner já nos habituou à sua irreverência, mas continua a surpreender os fãs a cada dia que passa. Desta vez, a empresária publicou uma foto na sua conta oficial de Instagram em que se mostra em biquíni. Bem reduzido, mas com um roubo e umas botas felpudas, devido ao frio. De acordo com o site Page Six, as fotos foram tiradas em Aspin, e o biquíni é da marca da irmã de Kelly Jenner. Chloe Cardassian, e tem o custo de 110 dólares, à volta de 100 euros. Noutra publicação da Socialite, na mesma rede social, a celebridade mostrou-se numa banheira de hidromessagens ao lado de Iris Palmer. Percorre a nossa galeria para ver as fotos publicadas por Kelly Jenner. São raras a vezes em que uma das irmãs da família Cardassian não é a protagonista de um evento a que comparece. E verdade seja dita que de Courtney, a mais velha, e Kendall, a mais nova, todas gostam de ser o centro das atenções mediáticas. O que leva a que, em algumas ocasiões, existem duelos de protagonismo. O mais recente é protagonizado por Kim Cardassian e Kelly Jenner e envolve grandes doses de sensualidade e ausência de Sotien. As irmãs estiveram presentes no evento solidário Babi 2 Babi Gala. Kim, que para muitos é o principal rosto da família. Apareceu no evento com um vestido justo ao corpo. Destacava-se a cor da indumentária, rosa, bem como o facto de ter os mamilos salientes. Detalhe amplamente divulgado nos órgãos de comunicação social internacionais. Só que Kelly também decidiu a usar. E a jovem milionária foi ao evento com uma camisola preta que se destacava pela transparência e ausência de Sotien. Leia a notícia completa aqui.